E mandou, mandou, malandro, olha a farofa do Eterninja aí dando certo, deu bom, ok, beleza, não veio, uh, uh, a segunda farofa do Eterninja deu certo, hein, mano, dale, velho Fala, rapaziada, vamos com mais um vídeo aqui de gameplay, dessa vez nós vamos jogar aqui um pouquinho de Tekken 7, tem um tempo aqui que eu não jogo, inclusive o meu rank foi resetado de novo É, mano, não é zoeira não, velho, pô, velho, o jogo tem para de resetar meu rank aí, cara, meu rank foi resetar pela sexta vez, é, pela sexta vez, vamos tentar upar nossa conta Vamos ver se vai dar certo aí, mano, mas é porque eu não salvei o jogo na nuvem, e aí o save do jogo, ele fica salvo no seu PC Cara, quem é que teve essa ideia horrível, né, mano? E aí eu fui desinstaller o jogo e aí, pô, mano, perdi meu rank aí, vou ter que culpar tudo de novo Vamos ver o que a gente faz aí, fruta que partiu, mano, olha o tanto de skin aqui, mano, caraca, mano, parece que eu abri a loja da C&A aqui, né, velho Pog, Fergus, muito obrigado, thank you Sorry my English, not bad, but thank you for the sub Bom, vamos ver o que a gente faz aqui contra a lead, mano, a lenda Fergus mandou um subzão aqui na live, velho, dá-lhe Obrigadão, mano, ó, se eu ganhar essa aqui eu dedico a você, se eu perder eu não falei nada Tá, pomba, mano, tomei Ok Me Tá, pomba Ah, tava de boa Tava de boa, velho Tranquilo, mano Tranquilo, velho Ok Uh, deu bom Ok Ok, vamos ver o que a gente faz Lãozinho Me Tomei Uh Tem que reparar, não deu Calma aí Me E agora Nice Deu bom Beleza Vamos pro mix-up, hein, rapaziada Vamos ver o que a gente faz aí, mano Bora lá, hein, mano Tudo pelo mix-up, cara É agora, mano Pera aí Põe pro lowzinho Ai, mentira, aqui defendeu outra Me Cavalho, velho Mas que isso, mano A curia manda os golpes lendários ali, velho Ok, calma aí Lowzinho Lowzinho Ai, ai, velho Que jogo Eita, pomba Putz, grila, mano Calma aí Nossa, mano Tem que defender esse low, mano É o terceiro hit da string, né Beleza Oh 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 Nossa senhora Que perigo Último hit ali é high Ok Pera aí Nossa senhora, velho Caraca, mano A curia lá A percorte Correndo até trindade Ele pra chegar no adversário, velho Ok Uh, tomei Caraca, vou tomar a comba, hein Me Falafinha Falafinha Ai, velho Tava animado, né Tava empolgado Não, não É isso aqui Não, cuidado Esse aqui é negativo, hein Ai, mano Esse string Uh, tomei É E agora, mano Final round Pera aí Pega espaço Lousinho lendário Nice Nice Ok Meu Deus Meu Deus S string Ok Nossa Quando eu tava preparado pra defender Ele whiffou Dá ali H Nossa, eu fui agarrar Nossa senhora Caraca, velho Não, e o cara ainda, mano Os poderes do avatar ali, né, mano Ainda tem o poder do avatar Caiu um dobrador de ar Agarrou Nice Cara Meu amigo do céu, mano Ainda bem que eu não tô de salto aí, mano Porque senão isso aí ia acabar com o maluco, mano Deu bom, mano Primeiro deu bom pra gente, velho Tá, vamos lá, mano Vamos ver o que a gente faz aqui Tá, pomba Tá, pomba Uh Ok Ok Nossa, mano Esse string Preciso defender Ok Nossa, mano Eu ainda não tô aí conhecendo a string, cara Eu ainda não tô aí conhecendo a string Ok Meu Deus Aí faz isso, faz chutão Aí depois faz a string Opa Ah, droga Uh Malandro Está nascendo um jogo Está nascendo um jogo Está nascendo um jogo Meu Deus Eita pomba, mano Isso aqui vai doer Olha lá Ah, ó, guri É um avatar mesmo Olha o Aang, mano Calma aí Minha mentira O cara teve a mesma ideia Que eu ali Mas E aí o cara reagiu a tempo Ai, droga Ok 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 Nossa, não deu Ok Blowzinho Deu bom Nice Descer Ok Dário Dário Dário, meus amigos Deu bom aqui Meu amigo Nossa Nossa Agora acertei o combo Ah, malandro Olha o tamanho da vida ali, velho Mano, o cara conhece, hein, velho Tô defendendo tudo Slide Eita pomba, começou Começou Mas que chutão Ele é launcher, né Ok Beleza Agarrar um Ok Ok Ah, malandro Só um setup dos deuses, velho Só um setup dos deuses Dário Ok Me 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 Ok Dale Nossa, mano O cara ficou com Coisa que Danada De Carvalho Isso vai dar muito dano, mano Isso vai dar muito dano Nossa senhora E agora Ele vai atacar Nossa senhora De boa Tava tranquilasso Nem tava com medo, velho Eu nem chorei Eu fiquei só tremei GG, mano GG, velho Deu bom, hein, mano Deu bom Valeu, mano Como se enfrenta Um gigas Cara, eu acho que não deve nem Existe conhecimento, né, velho Existe, mano Existe um estudo Sobre como enfrentar as gigas Acho que não deve existir isso, né, mano Caraca, velho O que a gente faz aqui? A gente chora? É isso que a gente faz Quando vai enfrentar um gigas? Carvalho Mano, no frio ainda Por cima Ok Calma aí Não, droga Tomei Beleza Nice Entrou Ok, vai ter como Beleza Ok, tá de boa Ok Eita, o cara Tomei Meu Deus Tomei Meu Deus Tomei Carvalho Meu amigo Calma Uh Dale Uh Dale Uh Meu amigo Que boneca, meu amigo Carvalho, velho Deu bom Deu bom Ok Só pra uma joelhadazinha Lowzinho Calma aí Mandou Mandou Malandro Olha a farofa de Eterninja aí Dando certo Deu bom Ok Beleza Não veio Uh Uh A segunda farofa de Eterninja Deu certo, hein, mano Dale, velho Caraca, eu tô assistindo muito Cala da Eterninja, mano Tem que parar com isso aí, velho De farofar demais, mano Caraca, mano Eu tô assistindo muito Cala da Eterninja Tô farofando bastante aqui, mano Calma aí Tá pomba Eita Uh Tomei Caraca, isso vai ter pomba Caraca, eu tô dando Beleza Pegou ou não pegou? Me Lowzinho Beleza Droga Me É trocumbo Isso aí, velho Foi boa, foi boa Tá Pelo menos é match pod pra gente, né Deixa eu pegar espaço Ó, o cara começou atacando, hein, mano Informações Temos informações aqui Opa Uh, é dois Ai Interessante Ok Ok Ah E esse golpe é high Ali também Ah, mas parece que foi na trocumbo Beleza Ok Dali Temos um dano legal aqui No jovem Opa Uh Lowzinho Uh Nossa, lindo low parry Nossa, mas ele não precisa continuar Tudo bem Mais um lowzinho Calma aí Opa Opa Nossa, tem que continuar defendendo isso aí, mano Dali, dali A primeira foi boa pra gente, hein, mano E as farofas entram aí dessa vez, hein Deveu o próprio vídeo como Parar Que farofar Ok, vamos lá Meu Deus Que bicho é esse, velho Carvalho Eu vou ver Ok, lowzinho Vale Uh Entrou Ok Calma aí Farofinha Farofinha Nossa, velho A farofa nunca falha, velho Caraca É por isso que existe tanta farofa em jogo de luta, mano Caraca Pera aí Ok Opa Tomei Interrupi Não interrupi Uh Uh Nossa, boa Troca de Pokis Beleza Carrei Nossa, sim Ó Tomei ali Agar um cara desse tamanho, velho Na moral, mano Não sei, mas sei que deu bom Lowzinho Mais Ok Ok Uh Entrou Droga Nossa, também Também foi tudo aqui, mano Farofei Deu bom, mas ele não puniu, né Menos mal É, a farofa só dá errado de verdade quando o cara te pune Enquanto o cara não te pune, você pode farofar É a lei Caraca, mano Tô incentivando mesmo, né, velho Caraca Calma aí Opa Calma aí Deixa eu pegar espaço Dá-lhe Fazer um glidezinho Ok Reposicionei Lowzinho Nossa senhora Mas que Que boneca, hein, mano Que Que boneca, velho Caraca, velho Filha, vem mais linha do campeonato Eu acho ali uma pessoa muito forte Eu acho ela muito boa Calma aí Opa Deu errado, mas tudo bem Nossa, tomei Caraca Carpe o link Calta ele ainda, hein Pera aí, mano Pera aí Carpe o link Ok, Lowzinho Achei que ele ia avançar Tudo bem Tem que lembrar aquele golpe Ele vem um high depois, né Calma Ok Nossa, esse xixi É muito Vou até fazer mais um Caraca, velho Opa Meu amigo Uh Uh, uh Fica feio Calma aí Lightzinho Ai, eu tentei Vigir pra variar Hum, uh Que socão, velho Carvalho Beleza Vamos ver Side Off side step, mano Pera aí Ai, mano Cara, pô Foi na posição do Predador ali, mano Achei que separar ele Pera aí Nossa, mano Achei que ia pegar no meio Da string Uh, levantei Deu tempo Deu tempo Ok E aí, meu jovem Como é que vai ser Nossa, como é que esse negócio parou Calma Calma Opa Tem opção Me Beleza Glidezinho Será que vem o botão dele Opa Hum, malandro Pegou, hein Ah, errei Ah, errei, mano Caraca, errei de novo Isso Aí, agora foi Dale Mano, eu vou fazer o combo completo Porque tava um pouco em cima Ai, mentira Que faltou o último Não, não, não Não, não Sério que eu Não, não Não, não Sério que eu Sério que eu Sério que eu Não, não Sério que eu Não, não Não, mentira Mentira que eu errei o hit O cara me deu rejeit e me pegou Não, não Você tá de brincadeira, mano Não pode ser true, velho Não pode ser true, mano Carvalho, velho Cara, virou bem no finalzinho, mano Uh, ah Eu não tava preparado Uh, low pair Caraca, como é que eu tava preparado mais pro low pair do que pro counter, velho Pera aí Meu amigo Calma E aí Nossa, eu tomei Pera aí Ok Uh, droga Nossa, eu vou tomar combo, hein, mano Cara, se eu perder essa partida, mano Eu vou ficar pistola, velho Na moral, mano Por causa de um hitzinho Uh, não deu Mentira Tomei combo Carvalho, mano Meu amigo Mano, eu vou farofar, hein Cuidado, cuidado Cuidado Uh, ai, droga Meu amigo Nice Eu não vou precisar ficar no sal, velho Muito obrigado, Lili Por ser roubada pra carvalho, velho Nossa senhora Como é bom jogar com o personagem forte, né, velho Quando o personagem roda o teu jogo ali E faz as paradas ali Pô, mano Na moral, cara Às vezes eu até fingo que eu tô jogando Às vezes eu deixo o personagem só rodando automático mesmo Quando eu volto eu jogo aí lá 300 mil pontos ali e tal E subi de rank, velho Caraca, velho Muito bom jogar com o personagem bom, né, velho Ok Vamo ver o que a gente faz aqui Ok Ok Dale, entrou Nice Uh, errei Tudo bem? Amigo, deixa eu começar a jogar também Eu tô tentando fazer leitura aqui Muito louco Eu espalhei dele Pra você que comprou o meu e o seu Nossa, eu não posso jogar Filha da puta Ó, por isso aí Nice Uh, ai Mas tudo bem Acertei Caraca, velho Ah, meu, um monte de copia Desce ali, velho Meu Deus do céu, deu bom Deixa eu pegar espaço Nice Deu bom Nice Mais combo Nice Carvalho Meu, o jogo inteiro tá entrando, hein, velho Aí sim, mano Bora lá Voltar pro rank, velho Perfect KO, mano Perfectzinho, hein Ok E agora Opa Ah, malandro Ok Ó, ele dá pra ter punido melhor Mas É Pra fazer do jeito que dá Por enquanto E aí a gente vai acostumando Hum, droga Calma Ok Uh Ai, droga Fui dar pro combo agora Fui calma ter essa parada Pera aí Nossa, velho Ai, não deu, mano Esse golpe de cima pra baixo Parece que é launcher dele ali, hein, cara Tem um personagem que é raríssimo Eu ver isso aí, mano Digas Uh, agora sim eu tava preparado pro counter Beleza Vamos pro setup E aí, meu jovem Uh Entrou, hein Calma aí Nossa, que parada era aquela, velho Nunca vi aquele golpe, mano Ok Combo Beleza Tá pomba, velho Esse negócio tá entrando, hein, velho Não, essa frase ficou muito errada, velho Vamos de match Vamos de match Setupzinho Não tinha parede pra me ajudar Não Cara, eu juro Que era o Backdown 3 mais 4, velho Eu juro, mano Sem querer eu mandei a farofa, velho Cara, vale se isso der errado Eu tava ferrado, mano Bom, então é isso Se você gostou desse gameplay Não esquece de deixar aquele like aí Pra poder fortalecer, beleza E se inscreve no canal aí E diz aí Se quer ver mais gameplay de Tekken Deixa aí nos comentários aí, beleza Que se a gente tiver bastante gente pedindo gameplay de Tekken Que a gente traz aqui de novo aqui no canal, beleza Obrigado por ter visto o vídeo até aqui E o canal Riora por amor ao eSports Tchau 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 Vamos lá.